O Homem da Galiléia E receba a salvação O Homem da Galiléia Está passando por aqui O Homem da Galiléia Está passando por aqui E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E deixe que ele te toque E receba a salvação Davi, 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 Davi dançava, Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava, porém Davi, Davi, Davi dançava Davi, 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 Davi dançava, Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava, porém Davi, Davi, Davi dançava Onde, onde está seu Deus? Onde, aonde ele está? Onde, onde está seu Deus? Onde, aonde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Onde, onde está seu Deus? Onde, aonde ele está? Onde, aonde está seu Deus? Onde, aonde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou O meu Deus está no céu, o meu Deus está no céu, o meu Deus está no céu, também no meu coração Davi, 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 Davi dançava Davi, 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 Davi dançava E a esposa de Davi o criticava, porém Davi, Davi, Davi dançava Onde, onde está seu Deus? Onde, aonde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, o do mundo está morto, mas o meu ressuscitou Onde, onde está seu Deus? Onde, aonde ele está? Onde, aonde está seu Deus? Onde, aonde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou O meu Deus está no céu, também no meu coração O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou